Bem, a gente estando no PowerPoint, a gente pode escolher qual fundo que a gente vai querer. Escolhendo o fundo, a gente vai começar a escolher qual é a arte do fundo que a gente vai querer. A gente pode ficar em branco, mas o importante é que a gente comece a digitar utilizando uma das três fontes. Time Neuroma, Calibri ou, se não, Arial. A fonte ou o tamanho, você vai poder escolher o tamanho da fonte, coloca o nome da escola, coloca o completo da escola. Depois vai vir o nome da sua disciplina, no caso, a disciplina Linguagens Artísticas do México. O nome da professora, maestra significa professora, professora Liliana em Tereza. Nesse caso, a gente está falando da apostila, a gente fez a apostila juntos. Então, como é que vai ficar o nosso portfólio, o nome digital. Logo depois, a gente coloca ali no título, o título do nosso trabalho. Portfólio Linguagens Artísticas do México 2021. Só vão estar nesse trabalho somente fotografias das apostilas que a gente está fazendo agora. Porque são os trabalhos feitos em 2021. Pode mudar a cor, pode botar negrito, quer dizer, ficar com a luta gordinha. Pode duplicar e fazer mais um final do texto separado e colocar ali... A gente vai colocar o nome da cidade, onde foi feito esse trabalho. O ano 2021. A gente ajusta o texto, arrasta. A gente vai clicar e arrastar. A gente vai ajustando o texto para comata-lo. Se estiver tudo ok, a gente clica no Enter e vai para a próxima página. Ajusta ali a comatação. Enter. E a gente entra na segunda página. A gente pode escolher também o design que a gente quer. Aí começa o nosso trabalho. A gente começa com a biografia. Você vai se apresentar. Vou falar um pouquinho de você. Na capa também vai estar o seu nome. O nome completo do aluno. E a turma. Então, coloca o seu nome completo. E a sua turma. Se é 701, 601, 801. Você coloca a sua turma. Volta lá. Então, você sempre pode voltar. Quando precisar escrever alguma coisa. Na página anterior. Você vai dizer quem é você. Eu sou o nome de tal. Coloca o seu nome. O seu binômio. Tenho tantos anos, se quiser dizer a idade. Sou da turma tal. E este ano de 2021. Estou, estarei apresentando. Os trabalhos realizados. Com que disciplina? Na linguagem artística do México. E equipou para a gente. As aulas de linguagem artística do México. Só vão estar ali. Somente os trabalhos. Feitos. Na linguagem artística do México. Só o que a gente tirou em fotografia. Os desenhos. Os vídeos. Se a gente quiser colocar vídeo também. Primeiro parágrafo. Encerrou. Aí você vai para o segundo parágrafo. No segundo parágrafo. Você vai colocar. Os seus gostos pessoais. Se você gosta de desenhar. Se você gosta de pintar. Se você gosta de jogar game. Qual é a sua ligação com arte? Se você gosta de fazer teatro. Se você gosta de música. Se você gosta de fazer algum tipo de pintura. Se você tem uma família que toca música. Se você também toca algum instrumento. O terceiro parágrafo. São suas experiências anteriores. O que você já fez antes? Aí a gente vai colocando. O que a gente já fez antes? Antes eu fui à exposição de desenho. Eu já fiz uma exposição de desenho. Eu gosto de cinema. Eu gosto de dançar. Eu toco numa banda. Eu apresento algum tipo de... De apresentação no YouTube. Fala um pouquinho sobre a sua experiência anterior. Você faz isso nas horas vagas? Você faz isso nas férias? Você faz isso com a sua família? E o último parágrafo. Você pode colocar mais alguma coisa. Ou você pode colocar. Falando só os trabalhos. Que você vai colocar ali. Os temas. Ou se você já falou isso lá no primeiro parágrafo. Você pode retirar. E pode saudar. A pessoa que vai ver o seu trabalho. Espera que você goste desse trabalho. Ou se não, não coloca nenhum tipo de saudação. E fecha ali a sua biografia. Biografia é falar da sua vida. Bio significa vida. Você também vai agregar ali uma foto sua. Foto que vai estar de busto. Ou seja, não é corpo inteiro. Mais ou menos do ombro até a sua cabeça. Escolhe uma foto que você ou está com o uniforme da escola. Ou você vai estar de camisa branca. Ou vai estar de camisa preta. Não pode usar boné. Não pode estar com muita maquiagem. E nem de óculos escuros. Senão ninguém vai saber quem é você. Você coloca lá a fotografia. Ajusta o tamanho dela em relação ao seu texto. Pode esticar o texto. Ou você pode escolher uma arte. Que já está pronta ali. Que vai se adequar com o seu texto. Mas a fotografia. Escolhe uma que vai ficar bacana para você. Você vai experimentando. Vendo qual que fica bacana. Qual que você vai achar que fica bonito. Para você se apresentar na primeira página. Do seu trabalho. Escolhe uma. Escolheu. Dá enter. Parte da segunda parte do seu trabalho. Então a biografia vai falar um pouquinho de você. De quem é você. Vai estar se apresentando. Para quem não te conhece. Você pode falar também. De coisas que hoje você está fazendo. Experiências suas de hoje. Ou do lado passado. O que você está gostando da aula. O que você não está gostando. Tanto assim da aula também. Pode ter críticas ali também. Na biografia. Bem. Então você está se apresentando. Tudo que está em vermelho. São dicas. Para você ir montando lá o seu texto. Biografia. Resumo. Da sua vida. Dá o enter. Depois de dar o enter. Você vai começar a colocar os seus trabalhos. Você vai escolher uma imagem. Inserir imagem. Que pode estar lá na sua pasta de imagens. É bom você ter uma pasta. Para reunir todos os seus trabalhos ali. Para não ficar bagunçado. Pode estar no pendrive. Que você guarda. Pode estar no HD externo. Pode estar no seu computador. Pode estar no seu celular. Você vai lá. E busca a imagem. Sobre a primeira aula. Que é o capítulo 1. Você salvou lá. A fotografia. Que você enviou já. No Classroom. E agora você está procurando. Lá no seu banco de imagens. Na pasta. Aí eu fui lá. Procurei dentro da minha faixinha. No meu computador. Um desenho. Que tem a ver com a aula. Vamos lá. Aí você procurar. Quando você encontrar. Eu só vou até clicar. Porque ele vai vir. Vai carregar a sua foto. Aí você começa a ajustar. O tamanho dessa foto. Porque vai ter uma legenda. Legenda explicando. O que é aquele trabalho. Que você fez. Essa legenda vai ter. Um título. Ou um tema. É a mesma coisa. O título. É o nome que você deu. A essa obra. E o tema. É o tema que a professora deu. Para você fazer aquele trabalho. Exemplo. Se você fez o trabalho lá. Das fantasias. Mexicanas. Então o tema é. Fantasia mexicana. A técnica. A técnica. É qual o material. Que você usou. Para fazer aquele trabalho. Nesse caso aí. A gente vai dar o exemplo. Dessa fotografia. Que é de super herói. O tema é. Super herói. O aluno. O nome do aluno. Vai aparecer. Um nome. E um sobrenome. Pode ser o primeiro nome. E o último sobrenome. Não tem que colocar o nome. Todo completo de novo. Se quiser botar todo completo. A mãe pode. Vai ter que diminuir um pouquinho. O espacinho às vezes. Tem que ter um nome muito grande. Depois da técnica. Você vai colocar também. Qual é a linguagem artística. Dessa técnica. É fotografia. É pintura. É desenho. É dança. Então você vai colocar. Junto com a técnica. Qual é a linguagem artística. Utilizada ali. Nesse caso. Desenho. Pode botar desenho. Com lápis de curso de papel. Porque essa foi a técnica aplicada. Para fazer esse desenho aí. E depois você pode colocar a data. Esse desenho foi feito em 2018. Todos os desenhos. Eu penso sempre que você coloque. Do lado direito. Embaixo. E seu nome. E se o texto ficar atrás da foto. É só clicar no texto. Botão direito do mouse. Pedir para vir para frente. Ele vem para frente. Ah. Não dá para ver a cor. Então olha com a fonte. Olha com a cor da fonte. E aí você vai ver. Que de repente a cor do fundo do desenho. Está atrapalhando o tom da fonte. Você também pode escolher uma arte. Clicando lá em ideias de arte. Que você queira. Colocar para esse texto. E essa imagem. Ajusta lá a sua imagem. Coloca o seu texto de forma que você consiga ser lido. Coloca no tamanho. Arrasta para lá. Arrasta para cá. E organiza a sua imagem. Escolhe a arte que você quer colocar. No fundo. Pode ser essa no fundo azul. Pode ser uma outra com fundo em degradê. Só que essa aí tem um problema. Que eu não consigo ver a imagem inteira do seu desenho. Então escolhe uma que consiga ver o trabalho inteiro. E que você goste também. Escolheu. Ajusta a fonte. Vê se está tudo legal. Organiza a foto em relação ao espaço. Isso aí é coisa rápida. Você faz 30 minutos. Você faz o seu trabalho. Você organiza o seu trabalho. Dê o enter. Parte para o próximo trabalho. O próximo trabalho. Você faz a mesma coisa. Vai lá no arquivo de imagens. Busca a sua imagem. Essa foto. Inferir imagens. Escolheu a foto. Traz a foto. Ajusta o tamanho dela. E coloca. O título. Ah, não quero digitar tudo de novo. Vou copiar. Vou na foto anterior. Copio o texto. Contra o ponto C. Contra o C. Contra o V. Copiar. Colar. Botão direito. Do mouse. Coloca lá o nome. A turma. Troca o tema. O tema, nesse caso, é retrato. O retrato é quando a gente pinta alguém. O desenho é alguém. Técnica. Lápis de cor sobre papel. E a linguagem artística é desenho. Então, é desenho de lápis de cor sobre papel. Coloca a data. O que foi feito. O desenho é isso. Não sei. Não dá para enxergar daqui. Deixar de 22 também. 22 ou 19. Escolhe qual é o fundo que você quer para aquela arte. De forma que a gente consiga ver a foto bem. Qualquer coisa pode diminuir o tamanho da foto também. A foto combina. Para não virar bagunça. Não ficar tudo colorido demais. O primeiro já está meio azul. Então, busco uma outra que também esteja parecida. O cinza, o azul. Ah, gostei dessa daí. Então, coloco essa aí. Ajeito o texto. Não quero esse texto. Clico. Delete. Botão de Delete apaga. Seguindo. Próxima página. Agora, eu quero colocar um vídeo. Então, se eu quero colocar um vídeo. Posso fazer um vídeo do YouTube. Que eu já salvei lá. Posso pegar um vídeo que está no meu computador. Vou lá buscar no meu computador um vídeo. Que eu já salvei. Eu fiz. Que a professora Eliane mandou você dançar. Você gravou aquele pedacinho do vídeo. Então, você coloca lá. Não coloque vídeo grande. De preferência, vídeo de um minuto. Um minuto e trinta. Estourando. Um minuto e cinquenta. Que é só um demonstrativo. O que você está fazendo. Uma demonstração. O vídeo só vai aparecer quando a gente clicar em play. Coloca a sua legenda sobre o vídeo também. Copiar, colar. Ou pode já colar. Está em branco. Porque a gente copiou o texto branco. Coloca para a ponta escura. De uma cor. O tema desse vídeo. Era como fazer portfólio. Que eu escolhi. E o vídeo. Ou a técnica. É vídeo. E eu posso colocar o link. Se eu achar que o vídeo pode não abrir. Para a professora Eliane assistir. Eu posso buscar lá o link. Que eu coloquei. Lá no. No Google Drive. O Google Drive te ajuda a fazer um link. Para o seu vídeo. Para o seu texto. Ou você pode fazer isso lá no YouTube. Ele levantou o vídeo lá no YouTube. Ele gerou um link. Pega aquele da HBCPP. Que aparece lá em cima. E traz o seu link. E coloca o seu link. E a gente vai ver o link. O vídeo. Ou clicando no link. Ou se não assistindo o vídeo. A gente coloca lá o link. Dá enter. Para ficar azul. O Pia Cola. Coloca lá. Dá o enter. Ajusta. É vídeo da onde? É do YouTube? Coloca lá do YouTube. É o mesmo vídeo. Só para a gente ter uma outra forma de ver aquele vídeo. E para a gente fechar. O nosso. Ele botou todos os trabalhos. Para fechar a última página. Do seu trabalho. Vai ser a bibliografia. Bem. Sobre o nome do autor. O nome do autor. Do livro que você usou. Para fazer esse trabalho. Nesse caso. A gente usou a pochela 1. E a pochela 2. A gente pode colocar a pochela 1. A pochela 2. Quem fez? A professora Liliane. Coloca lá o nome da professora Liliane. Qual o nome da instituição que foi feita? Pela Escola Intercultural Brasil Mestre. E depois. Tem que colocar mais o que? Colocar o nome da cidade. Lá na frente tem que corrigir o nome da escola. Escola Intercultural Brasil Mestre. Seguindo. Depois vem ali depois. Ah, coloquei mais um livro. Eu fiz a pochela 1 e a pochela 2. Sempre vem o último nome do autor. Vírgula e o primeiro nome do autor. Daquele livro que você leu. Para montar o seu trabalho. Vai servir assim para você fazer o seu trabalho de história. Fazer o seu trabalho de geografia. Fazer os próximos trabalhos de arte também. É a mesma coisa que a gente faz. Quando a gente faz em papel. Então a gente entra lá. O nome da escola. A bibliografia. Que é a última página. Biografia. Eu falo de mim. Bio. Bibliografia. Que eu falo dos livros. E no meio. Ficam todos os trabalhos. Eu posso colocar um vídeo narrado também. Se eu botar um vídeo narrando. Se eu gravar o meu todo trabalho. O powerpoint. Se quiser colocar lá no YouTube. Vale também. Quando eu botar. Me clicar em apresentações. Vai aparecer assim para mim. O seu vídeo. Como você fez. O seu powerpoint. Eu não vou ver nada que você fez lá. Eu vou ver só. A página. Aquela grande. O seu trabalho. E a cada vez que eu for clicando. Eu vou vendo. E é isso que a gente vai estar fazendo. O nosso trabalho.